Seja bem-vindo ao ADM News, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O CRARJ recebeu a visita técnica de representantes dos CRAs Sergipe, Paraíba e Espírito Santo. Eles conheceram o dia a dia do Conselho Fluminense. Para o presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira, esse é um processo de troca e aprendizagem recíproca. A gente fica muito feliz em transmitir aos conselhos co-irmãos muito do que a gente está fazendo. Mas a gente tem certeza que cada visita dessa também a gente aprende muito com eles. Até o dia 31 de março, profissionais e empresas registradas no CRARJ poderão quitar a anuidade 2016 sem juros e sem multas. Basta que acessem o autoatendimento do Conselho e optem pelo pagamento por cartão de crédito ou boleto bancário. Dois diretores da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM, e o superintendente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o administrador Leonardo Fuerte, conversaram com a rádio CRARJ sobre a cobrança antecipada dos boletos bancários autorizada pela FEBRABAN. Desde o ano passado, que o CRARJ está posicionado contra tal medida que vai onerar empresas e o consumidor final. No dia 18 de março, às 9 horas da manhã, o CRARJ vai promover a palestra Que Habilidades Desenvolver para Lidar com Multitarefas, com os consultores Joaquim Fagundes e Sérgio Montes. O evento é idealizado pela Comissão Especial da Mulher Administradora do CRARJ, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. A palestra será realizada na sede do Conselho, na rua Professor Gabiço, 197, na Tijuca. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do CRARJ. O ADM News fica por aqui. Para mais informações, acesse o site do Conselho. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri